Música Nesta semana a Funarte Fundação Nacional de Arte divulgou o resultado do prêmio Funarte Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo. O prêmio vai contemplar 200 atividades. A ideia é contribuir para a renovação e manutenção do circo, bem como estimular a atividade circense no país. O prêmio Carequinha incentiva a montagem e a circulação dos espetáculos e ainda promove a formação e a pesquisa sobre este assunto. Os prêmios variam de 15 mil a 150 mil reais e os valores, conforme o edital, serão distribuídos para atividades como circo, gilona, espetáculos, números e residência artística. O investimento total vai ser de 10 milhões de reais. Para mais informações, acesse o site da Funarte. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto